Falamos sobre a ideologia do Hamas De que fonte bebe esse grupo terrorista Hamas E outros demais grupos terroristas Falamos de um teólogo que antecede esse que está aí na foto Falamos do Ibn Taymiyyah, ali por volta de 1200 e pouco Ali foi quando o Ibn Taymiyyah Ele é final do século XIII e início do século XIV E Ibn Taymiyyah era um extremista E ele defendia a ideia de que é o livro e o homem Seguir literalmente o Alcorão e o que Maomé fez O que ele pensou, o que ele agiu Então é o livro e o homem Bom, mais pra frente a gente vê aí Como membro da imandade muçulmana Não é uma proposta nossa aqui Mas eu queria destacar um outro teólogo islâmico É mais recente É de 1906 a 1976 O nome dele é Saeed Khotr Ibrahim Hussein O famoso Saeed Khotr E, bom, logo de início São duas obras que eu gostaria de destacar Praqueles que querem conhecer Eu acredito que vale a pena Parar e conhecer sobre as obras Do Saeed Khotr Um livro que eu acho que é muito bom Pra aqueles que lêem inglês Ou que pode traduzir aí Pega Ctrl-C, Ctrl-V E dá um Google E tem, né E é o Saeed Khotr E a origem e as origens do radicalismo islâmico Escrito por John Colvert Esse livro é muito bom Eu vou estar fazendo um material Futuramente somente sobre os pontos principais Deste livro Mas também um comentário forânico Chamado Fizilal Al-Qur'an Fizilal Al-Qur'an Que é a sombra do Al-Qur'an É um comentário com vários volumes Que faz um comentário de capítulo por capítulo do Al-Qur'an Sura por Sura Ok? Então são duas referências interessantes Bom, o Saeed Khotr Ele foi um dos principais pensadores Do moderno movimento islamista Ele também Primeiro a ideia de que Saeed Khotr Também era a favor das ideias de Ibn Taymiyyah Saeed Khotr Bebia da fonte de Ibn Taymiyyah Embora fosse membro da Irmandade Muçulmana As suas ideias e os seus escritos Foram muito mais além do escopo Dos ensinamentos tradicionais Da organização da Irmandade Muçulmana Que é lá do Egito Não é isso? Então é importante entender A influência do Saeed Khotr Então sobre a sua influência Sobre o pensamento jihadista O moderno é profundo Particularmente em dois assuntos Ele trabalha o conceito de Jahriliya E o conceito de Hakmiyyah O que é a Jahriliya? Jahriliya é um estado de ignorância De orientação divina Algumas pessoas são ignorantes Com relação às coisas de Allah E o Hakmiyyah Fala sobre a soberania única de Deus Trabalha um com essa ideia do Deus soberano Na mentalidade de um pensador jihadista Ok? Então são duas linhas dos escritos Que se destacam Dos escritos de Saeed Khotr Então uma obra Que eu também recomendo vocês Tem em inglês também chamado Mas em árabe é Ma'alim fi tarik Ma'alim fi tarik Então ma'alim fi tarik É a ideia de Delineia uma visão do islã Para o mundo moderno Ele argumenta que o mundo muçulmano Estava num estado de Jahriliya Porque havia abandonado Os verdadeiros ensinamentos islâmicos Precisamos voltar para as origens Lá no tempo de Maomé O que Maomé fez e falava E fazia e tal E também aquilo que Deus enviou Para a humanidade É o livro e o homem É a mesma linha de pensamento Daquele teólogo chamado Ibn Taymiyyah Que nós falamos anteriormente Então, Milstone Escrito por Saeed Erkutu É uma obra que vale a pena também A gente entender Agora, é importante ver que Esta visão do Saeed Erkutu Não se aplicava apenas Aos governos árabes Seculares lá da sua época Mas também A sociedades muçulmanas Em qualquer lugar do mundo Que eles estivessem Sendo árabe ou não árabe Então, sociedades que estavam Se desviando dos princípios Islâmicos puros Então, um dos pontos importantes Dos grupos terroristas É que eles trabalham Exatamente esse conceito Que nós precisamos voltar Precisamos de um reavivamento Islâmico Voltar aos princípios Islâmicos puros O que é isso? Seguir o profeta literalmente E o livro literalmente Então, esse conceito De Jahrelia Da ignorância Que é uma das áreas Dos escritos de Saeed Erkutu Ele argumenta que O mundo muçulmano Nos dias de hoje Reverteu para um estado Da ignorância pré-islâmica Ele diz que No período Antes de começar o Islã Os árabes da época Que ainda não tinha Maomé não tinha nascido Eles viviam Num período de ignorância E faziam muitas coisas erradas Segundo a mentalidade deles Então, os muçulmanos de hoje Muitos deles Estão se voltando Estão fazendo as coisas Igualzinho A ignorância dos árabes Do período pré-islâmico Ele acreditava Que até mesmo As chamadas Sociedades muçulmanas Eram chamadas De Jahiri Ignorantes Se não Aderissem Estritamente A lei islâmica Sharia Então, essa visão Forneceu uma justificação Teológica Para a rebelião Contra esses governos E sociedades Ou seja Ele fortaleceu Esse pensamento islâmico De que A jarrilia Não é boa Ter essa mentalidade E essas ações Como se fossem Aquelas pessoas Então, assim Vocês precisam se reverter Vocês estão desviados Muçulmanos Vocês precisam voltar Reverter Para seguir o livro E seguir o homem Já o conceito De racnia Da soberania Ele enfatizou A soberania Ele falou Ele disse Que a soberania Pertence somente A Deus Qualquer sistema Em que os humanos Façam leis É visto como Um desafio A soberania divina Então, ele luta Contra as leis Feitas pelos homens Na verdade Uma forte Uma forte crítica Com as leis Dos governos Ocidentais Por exemplo Ele via ideologias Seculares Nacionalistas Ou socialistas Como anti-islâmica Porque Coloca o julgamento Humano Acima De Deus Acima da lei divina Então Com este raciocínio Do Jarrinia E do Hakimia Ele Fortaleceu Que Os Grupos Terroristas Atuais Se você observar Todos os grupos Terroristas Atuantes Hoje Você vai ver Que eles beberam Da fonte De Ib Said Kutub E automaticamente Beberam da fonte De Ib Tainia E aí Vem a jihad Violenta Então No início Da sua vida Kutub Era mais moderado Mas suas experiências Particularmente Na prisão E foram Torturados A própria Prisão Egípcia Prendeu Ib Tainia Porque Ele tinha Um pensamento Muito radical Então Ele começou A promover A ideia De jihad Violenta Contra Governos E sociedades Ignorantes Sociedades Jahili Então Ele influencia O Al-Qaeda Ele influencia O Hamas Então Esses dois exemplos A ideia De que o mundo Está em um estado De ignorância E a necessidade De restabelecer Normas islâmicas Pode ser vista Na ênfase Do Hamas Em resistir Às influências Seculares E ocidentais E estabelecer Um estado islâmico Um reavivamento Ali em Israel E também A gente vê A influência Do Saeed Qutub No movimento Jihadista Global Al-Shabaab Boko Haram Então A rejeição De Qutub A influência Ocidental E seu chamado Para um retorno A uma forma Purista De islã Ressoam Com muitos grupos Jihadistas Modernos A sua insistência No uso Da violência Como uma ferramenta Legítima Para alcançar Esses fins Foi adotada Por várias Entidades extremistas Nos dias de hoje Então Esse é o legado De Saeed Qutub Para os movimentos Extremistas Como Para os movimentos Obrigado.